Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Open Bank. Chegando a hora, a grande vitória está chegando. Será? O Open Bank é top mesmo? O Open Bank vai reduzir os juros? Você espera por isso? Vai melhorar o crédito? Vou ter mais linhas disponíveis? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o CEO do BMG deu uma nota. Vamos entrar nela e em seguida vamos destrinchar esse assunto juntos? Veja. Banco BMG Open Bank deve baixar os juros no país de CEO. Ana Karina Bortoni, CEO do Banco BMG, acredita que a chegada do Open Bank, sistema que compartilha seus dados entre bancos, deverá baixar os juros no país. A executiva, uma das primeiras mulheres a ocupar o cargo de CEO de uma instituição financeira, fala sobre a missão de popularizar os serviços financeiros, tornando o banco mais físico e digital. O Banco BMG, fundado há 91 anos, é um dos maiores na concessão de crédito consignado do país, mas há dois anos passa por diversas mudanças, como a criação de produtos para conquistar os clientes em mar aberto não consignados. A executiva fala também sobre a importância da segurança de dados e dos investimentos em projetos internos para aumentar a diversidade e a inclusão. Bem, vocês viram aqui que a CEO do BMG acredita que com o compartilhamento de dados do Open Bank, as taxas de juros tendem a baixar. Será mesmo? Vocês se lembram quando foi lançado o Score, onde foi divulgado pelas instituições, que com o Score, muitos teriam os juros reduzidos devido às notas de crédito que cada consumidor teria. Vocês se lembram disso? Pois bem, eu lhes pergunto, vocês tiveram os juros reduzidos baseado à nota de crédito individual? Se sim, comente aqui embaixo do vídeo. Comente embaixo do vídeo também? Se não, comente o que vocês acharam interessante referente a esse tema. Tá certo? Pois bem, passaram-se algum tempo, veio então o cadastro positivo. E com o cadastro positivo, veio a mesma conversa. O cadastro positivo vai ajudar com que as instituições reduzam os juros dos indivíduos através de notas de crédito. Eu lhes pergunto, isso aconteceu com vocês? Ou seja, agora a promessa do Open Bank é que, com o compartilhamento de dados, você pode então autorizar que o Santander acesse os seus dados junto ao BMG, por exemplo. E através dos dados que o BMG vai passar para o Santander, eles podem oferecer para você linhas de crédito com juros reduzidos, segundo os dados do Open Bank. Mais ou menos, funcionará assim. Veja. Imagine você então ser um cliente do Santander e você quer fazer um empréstimo junto ao banco Santander, Santander, mas os juros estão muito altos. No entanto, você autoriza o Santander a acessar os dados do Open Bank pelo Banco BMG. Lá no Banco BMG, o Santander vai encontrar o cartão de crédito que você tem com o BMG, com limite de R$ 50 mil, por exemplo. O Banco BMG vai mostrar que você tem linhas de crédito consignado disponível para você. O Banco BMG vai mostrar o seu histórico de bom pagador com a instituição financeira. O BMG vai mostrar os seus rendimentos junto aos investimentos que você tem junto ao BMG. Poupança, CDBs, renda fixa, renda variável, o BMG vai mostrar para o Banco Santander. Mediante aos dados que o BMG demonstra para o Santander que você tem comigo, no caso o BMG, o Santander toma uma decisão, opa, comigo esse cliente não tem linha de crédito nenhuma, mas lá no BMG ele tem tudo isso que nós encontramos através do Open Bank. Opa, tem coisa errada, vamos atualizar os dados e trazer linhas de crédito para esse cliente. Então isso pode acontecer desta forma através do Open Bank. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer. Eu estou dizendo, como também a CEO, nós acreditamos que com o Open Bank isso pode mudar a partir de agora. As instituições financeiras podem traçar um novo perfil e falar assim, olha, aqui com o Santander, por exemplo, ele não tem linha de crédito nenhuma, não tem cartão, não tem cheque, não tem preche. Por que o BMG deu tudo isso para ele? Qual é a linha que o BMG tomou para gerar essa linha de crédito? E aí eles tomam a decisão de liberar para o cliente com juros menor ou um cartão de crédito melhor do que o BMG tem. Uma porque o BMG só trabalha com cartão standard, Mastercard. Imagina esse cliente então receber uma proposta do Santander de um cartão, por exemplo, Platinum, de um cartão Gold superior ao do BMG e ainda isento de anuidade. Não é verdade? E com o programa de pontos, não é show? E ainda cheque especial com taxas reduzidas, empréstimos com taxas reduzidas. Isso pode acontecer. Imagina você ser cliente do Santander, mas gostaria de testar uma conta no Itaú Personalité ou no Itaú Uniclass. Mas você tenta, tenta, tenta e não consegue. Então você libera os dados do Santander para o Itaú acessado. O Itaú vai lá e navega nas informações que você autorizou e o Itaú fala Nossa, lá no Santander ele tem o cartão Infinity, ele tem o cartão Black, ele tem o cartão Advantage, Mastercard Black, tem um decolar Visa Infinity, ele tem cheque especial, tem empréstimo, financiamento imobiliário. E aqui com a gente no Itaú, no grupo Itaú Uniban, não tem nada. Alguma coisa de errado tem. Vamos dar uma olhadinha e aprofundar mais no que ele tem com o banco. Aí eles observam que você tem lá um cheque especial com juros de 7,5%, 10 dias sem juros. Encontra que você tem uma linha de crédito imobiliário com juros de 7,99% ao ano. Encontra os cartões top do mercado na mão desse cliente. E aí o Itaú fala, opa, vamos trazê-lo para cá e vamos dar para ele então um cheque especial com juros de 5%. Vamos trazer ele para cá e dar uma linha de empréstimo com juros de 2%. Vamos trazer ele para cá e vamos dar um Mastercard Black, um Visa Infinity para ele. E quem sabe ele comece a movimentar nossa conta do Itaú. Não é verdade? Então, tudo isso pode acontecer baseado aos dados do Open Bank que começa então a fazer o compartilhamento de dados. Então, neste caso, você teria essas condições para tentar a liberação do Open Bank. Lembrando que você pode passar por 3 meses, 6 meses, 12 meses a autorização de compartilhamento de dados. E a qualquer momento você pode desistir e cancelar essas informações, tá certo? Então, caso você tenha interesse em compartilhar os dados, você está à disposição das instituições financeiras na qual participa junto ao Open Bank. Ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o nosso abraço então? Madrício Santana, um grande abraço. Henrique Jaque, um grande abraço. Rafael Leite, um grande abraço. José Antônio Luz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.